Questões de regra de três geralmente são fáceis e rápidas de serem calculadas, mas de vez em quando aparece uma questão que deixa a gente de cabelo em pé, com dificuldade de resolver, não é verdade? Essa é uma dessas questões que caiu no Instituto Consulplan no ano de 2022. Mas vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar como resolver ela. Vem! Fala, meu jovem! Fala, minha jovem! Eu sou o professor Robson Rosa e esse aqui é o meu canal, o único da internet onde você aprende a matemática a partir da resolução de questões. Então vem comigo, aperte esse botão aqui, se inscreve e, é claro, ative as notificações. Se no decorrer dessa questão aqui você ainda ficar com alguma dúvida, não esquece de deixar o seu comentário que eu vou ter o prazer de te responder. Tá, beleza? Vamos lá, resolver essa questão. Pega a visão, entenda bem o que a questão está pedindo. Ó, para divulgar o festival de gastronomia de uma cidade, o organizador encomendou 30 mil panfletos em uma empresa que prometeu concluir o serviço em cinco dias. A metade dos panfletos foi produzida por duas impressoras que possuem o mesmo ritmo de produção durante três horas por dia ao longo de três dias. Olha aí, regra de três. Já está envolvendo três grandezas, né? Quantidade de impressoras trabalhando, quantidade de horas por dia, quantidade de dias trabalhados e quantidade de panfletos impressos. Olha só, pegou a visão? Olha quantas grandezas. Está suave? Aí ela vem e pergunta. Antes do próximo dia de trabalho, uma das impressoras apresentou defeito e não foi substituída. Ou seja, se tinha duas impressoras, agora passou a ter uma só. Para que a demanda seja entregue na data correta e mantendo o mesmo ritmo de produção, a impressora restante deverá operar durante quantas horas por dia? Olha só que questão difícil. Pega comigo aqui a visão. Se no primeiro, duas impressoras durante três horas, durante três dias, produziu 15 mil panfletos. Então, olha aqui. 15 mil panfletos foram produzidos por duas impressoras trabalhando três horas por dia o tempo durante três dias. Beleza? Está tranquilo? Agora, olha o que ele quer que aconteça. Os panfletos restantes, os mesmos 15 mil panfletos, por quê? Os restantes são a outra metade. Então, já tem que montar aqui. Os outros 15 mil panfletos, ele quer agora que seja produzido por apenas uma impressora, porque uma deu defeito. Então, só restou uma. Aí, ele quer saber, olha aqui. A demanda seja entregue na data correta e mantendo o mesmo ritmo de produção. Beleza? Quantas horas por dia essa impressora deverá trabalhar? Então, quanto tempo ela tem que trabalhar por dia? Repara, tem que ser no tempo restante. Então, tem que ser nos dois dias que restam. Repara que eu tenho aqui, olha, quatro grandezas, galera. Toda vez que você estiver montando uma regra de três, é importante, no primeiro momento, você identificar as grandezas envolvidas. A gente tem quatro, beleza? Que é a quantidade de panfletos, a quantidade de impressoras, a quantidade de horas trabalhadas por dia e a quantidade de dias trabalhados. Quatro grandezas. E aí, eu monto a minha tabela, olha lá. Panfletos, impressoras, tempo e dias. Montei a tabela, agora eu vou lendo as informações e preenchendo a minha tabelinha, que foi o que eu fiz aí embaixo. Beleza? E aí, antes de montar agora a conta que eu tenho que fazer, vou pagar um bisu para vocês. Olha aqui, quando isso acontecer, uma das grandezas não apresentar mudança de valor, você pode eliminar ela, porque ela não vai ser útil na conta. Repara, eu tinha 15 mil panfletos e depois vou ter que produzir os mesmos 15. Então, isso não vai fazer diferença nenhuma na minha conta, eu elimino essa grandeza. não preciso utilizá-la na minha conta. Beleza? Então, agora, nos gestaram essas outras três. Quantidade de impressora, tempo e dias. Pega a visão. Antes de resolver essa regra de três composta, eu preciso agora comparar a proporcionalidade entre elas. Como eu faço isso? Primeiro, a grandeza que tem o valor desconhecido, eu tenho que botar a setinha para baixo. Por quê? Na regra de três composta, eu comparo as outras grandezas com ela e não as outras grandezas entre si. Pegou a visão? Vou repetir. Na regra de três composta, eu tenho que pegar as grandezas que não têm valor desconhecido e comparar com a grandeza de valor desconhecido. Beleza? Se você ficar com dúvida, ainda assim, depois dessa resolução aqui, dá uma stalkeada no meu canal aqui do YouTube que tem um vídeo te explicando tudo sobre regra de três composta e tudo sobre regra de três simples. É um vídeo teórico com a teoria disso aqui, com algumas questões mais fáceis, mas tem a explicação completa. É uma aula completa e gratuita para você. Mas fica comigo nesse vídeo que eu vou fazer a comparação. Olha aqui. Bom, pensa comigo. Quero comparar quantidades impressoras com o tempo. Para isso, eu vou deixar fixo a quantidade de dias. O que é deixar fixo? É não mudar. Vamos imaginar que a quantidade de dias não mude. Pensa comigo. Se eu aumentar a quantidade de impressoras para produzir os panfletos, você acha que eu vou precisar de menos horas trabalhadas ou de mais horas? Concorda que se eu aumento a quantidade de impressoras, eu vou conseguir produzir os mesmos panfletos em menos tempo, trabalhando menos tempo, não é? Então, aumento a quantidade de impressoras, diminuo a quantidade de tempo. Isso quer dizer que as duas são inversamente proporcionais. Fui lá e botei a setinha ao contrário. Beleza? Agora, que eu já comparei a quantidade de impressoras, eu vou comparar a quantidade de dias. Pensa. Agora, eu tenho uma quantidade fixa de impressoras trabalhando, produzindo panfletos fixos, tá? Pensa. Se eu aumentar o tempo disponível para as impressoras trabalharem, eu vou precisar quantidade de tempo por dia de trabalho. Eu vou precisar de menos dias ou de mais dias? Pensa. Se a minha impressora está trabalhando três horas por dia e eu falo que ela vai trabalhar agora seis, seis horas por dia, você acha que eu vou precisar de menos dias ou de mais dias para produzir a mesma quantidade de panfletos? concorda? Que se eu aumento o tempo trabalhado por dia, eu diminuo a quantidade de dias necessários? Então, isso quer dizer que elas são inversamente proporcionais. Beleza? Agora que eu já comparei, eu tenho que montar a minha proporção e aí, você sempre vai montar assim, a grandeza de valor desconhecido, você preenche sempre no primeiro, na primeira fração, no primeiro membro da igualdade. as outras, das outras grandezas, você preenche no segundo membro, sempre, se forem inversamente proporcionais, invertendo, sempre, se forem diretamente proporcionais, mantendo do jeito que está. Então, veja bem, impressoras, dois sobre um, como é inversamente proporcional, eu boto um sobre dois. Dias, três sobre dois, como é inversamente proporcional, eu boto dois sobre três. E repara que todas as grandezas que não são de valores desconhecidos, ficam no segundo membro da igualdade, na direita, sempre se multiplicando. Pronto, está montado aqui a minha regra de três composta. E aí, eu vou lá só terminar essa minha conta agora. Olha lá, repito o três sobre x e faço aqui a conta, dois vezes um, dois, três vezes dois, seis. Agora, igualdade entre frações, é só fazer o vapo, multiplicar em cruz. Olha lá, dois x é igual a três vezes seis, dezoito. Galera, x é igual a dezoito sobre dois e dezoito sobre dois é igual a nove. Nove horas. A nossa alternativa correta está lá, então, na letra c de corretíssimo. E aí, galera? Gostaram dessa questão? Gostaram da resolução? Se ficar com alguma dúvida, não esquece de escrever para mim aqui no chat. E é claro, agora é o momento, vai nos meus vídeos aqui do meu canal, clica lá e escreve regra de três composta. E aí vai aparecer uma videoaula completa, bem antiga minha, bem no meu comecinho do canal mesmo, onde eu te ensino a regra de três composta. Tenho certeza que você vai gostar. Tá beleza? E é claro, se você gostou, curta e compartilha. Tá bom? Vou ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!